O PIB gaúcho de 2013 cresceu 5,8% comparado a 2012. Os setores que mais contribuíram foram a agropecuária, com expansão de quase 40%, com destaque para a soja, o trigo e o milho. Outros dois segmentos também apresentaram taxas positivas. A indústria da transformação com 3,6% e o de serviços com 3,2%. Crédito, confiança, política pública de incentivo à produção e evidentemente que no setor primário o fator climático interferiu definitivamente. Mas nós não podemos menosprezar aqui essa tendência, mais uma vez confirmada, do crescimento da indústria gaúcho. E agora, com novas áreas de indústria, também já apresentamos os primeiros resultados, como a indústria naval e outras áreas. Então, nós achamos que o Rio Grande do Sul retoma um caminho, insisto, que ele nunca deveria ter saído. Na comparação com outros estados, a economia gaúcha foi a que mais cresceu, seguida pela do Paraná e Ceará. O PIB per capita atingiu o valor de R$ 27.813, um aumento de 5,3% em relação a 2012 e 15,3% acima da média nacional. Quando a gente vê o dado extremamente positivo do comércio do Rio Grande do Sul, que está ligado ao consumo, a gente explica também esse bom momento do comércio do Estado em função da menor taxa de desemprego do Brasil, que é calculada aqui para a região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, houve um aumento da renda real do trabalhador, da região metropolitana também, de 3%. Ou seja, em média, o trabalhador ganhou um aumento acima da inflação de 3%. E também o crédito, os consumidores do Rio Grande do Sul consumissem proporcionalmente um aumento do consumo maior que a média nacional.